E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos abordar ômega 3. É muito importante o ômega 3 na nossa alimentação, na nossa suplementação. E vocês vão entender por que devemos suplementar o ômega 3. Acompanhe o vídeo. Bom pessoal, para quem não é inscrito no canal, peço para vocês se inscreverem. Não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar o vídeo. São informações valiosas que podem ajudar pessoas que necessitam dessas informações, tá bom? Então, o ômega 3 é um óleo essencial. O que significa isso? Significa que o nosso organismo não produz ômega 3. A gente precisa trazer o ômega 3 da natureza. A gente precisa ingerir o ômega 3 para que o nosso corpo tenha o ômega 3. Que é extremamente importante para várias coisas. Para o cérebro, para o sistema imune, como anti-inflamatório. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Agora, onde a gente adquire o ômega 3? Na verdade, todos os alimentos, praticamente, tem ômega 3 e ômega 6. O ômega 3 é anti-inflamatório e o ômega 6 é inflamatório. Antigamente, quando você fazia essa relação, os alimentos que as pessoas comiam, vão pôr 100, 200 anos atrás, a relação era de um ômega 3 para três, quatro ômega 6. Então, assim, tinha a parte inflamatória. Que é importante a gente ingerir o ômega 6, por quê? Para a gente ter reação também, a inflamação. Melhorar a inflamação, porque o nosso corpo precisa reagir também. E tinha um ômega 3, que era anti-inflamatório. Na nossa alimentação, nos últimos 30 anos, explodiu a quantidade de inflamação, de ômega 6, na nossa alimentação. Então, a relação passou de um ômega 3 para 40, 50 ômega 6. Ou seja, a nossa alimentação atual nos inflama. A gente está ficando doente por conta da alimentação. Quais os alimentos que contêm ômega 3? Bom, principalmente peixes, né? Salmão, atum, são peixes que vivem em águas profundas e águas geladas. O que é muito difícil a gente encontrar hoje em dia, no nosso dia a dia. Porque os peixes vivem em cativeiros, né? Os peixes, salmão que a gente consome, não é salmão das águas profundas do Chile. No nosso dia a dia, é salmão do... Salmão que é de cativeiro mesmo. Ou seja, não tem, não é rico, ele não adquire o ômega 3. Ele é pobre em ômega 3. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ingerir esse suplemento. Por que que isso é importante? Como eu disse pra vocês, como a gente tá inflamado, a gente tá consumindo muitos produtos que nos inflamam, grande quantidade de ômega 6, a gente precisa regular essa relação. Então, quando você suplementa o ômega 3, você melhora essa relação, você melhora a sua saúde. Porque ele é um poderoso anti-inflamatório. Isso é importante? Extremamente importante. Importante pra proteger as nossas artérias, o nosso coração, diminuir risco de derrame, de infarto, diminuir os níveis de triglicerídeos, aumentar os níveis do LDL, que é considerado o colesterol ruim, e o HDL. Ele aumenta o HDL, que é o colesterol considerado o colesterol bom, e diminui o LDL, que é considerado o colesterol ruim. Ele tem um poderoso... ele melhora muito o nosso sistema autoimune. Então, ele melhora a imunidade da pessoa. Tem uma ação cerebral extremamente importante em relação à cognição, à memória. Ele é... assim, é muito... isso é muito descrito, isso é comprovado. Ele é usado pra tratamentos de depressão. Ele melhora a esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo. Ele tem uma ação muito importante na retina. Ele ajuda na visão. Então, assim, ele é um alimento, ele é um suplemento, assim, essencial, tá? Do cabelo aos pés, na verdade, pra tudo no nosso corpo, tá? Muitas pessoas me perguntam aonde adquirir um ômega 3 de boa qualidade. Você vai adquirir um ômega 3 de boa qualidade na farmácia de manipulação da sua cidade. Converse com o seu farmacêutico, tá? Pra ver o laudo de análise, pra saber a origem deste produto. Se é um produto confiável ou não. Caso você tenha dificuldade de encontrar esse produto, eu vou deixar um link aqui embaixo que pode te ajudar. Em relação a testes, né, existem alguns testes que é falado, né, que as pessoas comentam, pra ver a qualidade do ômega 3. Na realidade, a gente tem que entender que o ômega 3, ele congela, tá? Então, assim, se você pegar o ponto de congelamento dele, a partir de menos 11 graus, menos 12, menos 13 graus, ele já começa a congelar. Então, existe um teste que você pode fazer esse teste, só que não pode ser em freezer, porque em freezer chega a menos 20 graus. Então, você pega o ômega 3, coloca num refrigerador de geladeira simples, que chega a menos 6 graus Celsius. Então, você coloca o ômega 3 lá, e você deixa lá por umas 6 horas, 6 a 8 horas o ômega 3 lá. Aí você pega esse ômega 3, esse ômega 3 não pode estar congelado. Isso é um teste, tá? Que você pode fazer, porque o ômega 3 é um óleo poliinsaturado, né, e ele não congela. É diferente do óleo saturado, que até 20 graus, né, até praticamente no calor ele fica endurecido, como óleo de coco e a banha de porco, tá? Então, são óleos saturados. E tem pessoas, infelizmente, que misturam óleo saturado no ômega 3, e falam que é o ômega 3, e na verdade não é. Por isso que, às vezes, quando você coloca o ômega 3 misturado, o ômega 3 falsificado, ele congela. Na verdade, tá misturado com gordura saturada. Existe algum efeito colateral do uso do ômega 3? Existe. O ômega 3, quando você toma ele em jejum, sem a alimentação, muitas pessoas reclamam que fica um gosto, ficam arrotando o óleo de peixe, né? Fica aquele gosto de peixe na boca. Então, é extremamente importante vocês tomarem imediatamente antes da refeição, para que a refeição ajude a empurrar ele, entre aspas, para você não ficar aquele gosto ruim na boca. Então, você toma antes do café e já toma o café da manhã. Você toma antes do almoço e almoça imediatamente, para que você tenha menos esse efeito colateral. O ômega 3, à noite, existem algumas pessoas que relatam um pouquinho de insônia. Então, assim, eu normalmente oriento o paciente a tomar no café da manhã e no almoço. Qual a dosagem? Depende da patologia que a pessoa tem, tá? Então, por exemplo, você que está estudando para vestibular, você precisa ter um alto rendimento, tá certo? Então, você toma o ômega 3, dois comprimidos no café da manhã e dois comprimidos no almoço, tá? Qual é a dosagem? Pode tomar comprimidos de... a cápsula de um grama cada cápsula. De preferência, rico em DHA. Por quê? O ômega 3 tem EPA e DHA. Quanto mais DHA tiver, melhor para o cérebro. Mas, independente, para vocês não ficarem preocupados, tomando quatro comprimidos de ômega 3 com essa finalidade, tranquilo. Se você quer apenas para prevenção, você pode usar um ômega 3 de um grama, tá? No café da manhã e um grama na hora do almoço. Muito importante. como prevenção da doença cardiovascular. Por quê? Ele é como se fosse... tem um efeito antitrombótico. Ele não deixa o seu sangue coagular. Então, ele previne o infarto. Ele impede com que o sangue coagule dentro da coronária, por exemplo. Ele é um preventivo em relação a isso. Tendo um efeito AS aí, entre aspas, tá bom? Bom, recomendo usar continuamente o ômega 3. Pode usar sem problema nenhum. Não precisa ficar usando e parando, usando e parando o ômega 3. O mais importante é vocês encontrarem o ômega 3 de boa qualidade. Quem não deve usar o ômega 3? Quem não deve usar o ômega 3 é quem faz uso de anticoagulante, porque ele afina o sangue, vamos dizer assim, dessa forma. Então, pode piorar esse problema de... pode piorar a coagulação sua. Então, não é bom usar. Você que está fazendo uso de marevan, que faz uso de clopidrogrel. Então, precisaria ter controle médico para isso, tá bom, pessoal? Uma outra coisa importante. Você que tem alguma doença de coagulação, está cheia de mancha roxa para o corpo e você não tem o diagnóstico ainda, procure um médico para ver a causa disso antes de você usar o ômega 3, porque, como eu disse, ele pode afinar o sangue. É isso, pessoal. O vídeo de hoje é um vídeo extremamente importante. Como a gente não adquire o ômega 3 na natureza, mais importante é a suplementação. Como a gente tem uma dieta ocidental aí hoje, que é uma dieta extremamente rica em ômega 6, essa relação que eu disse é uma relação muito alta. a gente precisa equilibrar essa relação. Então, todos nós temos indicação de usar o ômega 3. Isso aí não resta dúvida, tá bom? Pessoal, agradeço a todos, tá? Para vocês que não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Grande abraço para vocês, boa semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri